Devendo a Casal, também tem oportunidade de renegociar as dívidas. Vamos ao vivo com o Willem Stavares e vai nos explicar quais são essas condições, meu querido WT, é com você. É verdade, Papito, tem mais desconto por aí, dessa vez pela Casal. A Casal está ofertando desconto de 100% em juros e multas para aqueles consumidores que têm dívidas com o órgão. A partir desta quarta-feira, passa a valer a campanha Casal Desconto Legal. Serve tanto para os consumidores aqui da capital, quanto do interior do estado. Quem mora em Maceió deve procurar as centrais já, mas antes disso, fazer o agendamento pelo seguinte link. Agendamento.seplag.al.gov.br Quem mora no interior do estado, é só se dirigir às unidades da Casal distribuídas pelos municípios. E para outras informações, é só ligar para o call center da Casal no 0800-082-0195. Mais uma grande oportunidade para passar essa passagem, passar por essa virada do ano, não é, Tiago? E sair do vermelho quitando essas dívidas com a Casal. Volto com você. Obrigado. Obrigado.